Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje os jornais estão repletos de novidades. A folha aqui se refere à emenda vetada pelo STF que chega a 30% das cidades. São as emendas proibidas pelo STF que o executivo encontrou um caminho, um atalho para, de alguma maneira, não cumprir a decisão do STF, ficar dentro da lei e conseguir fazer com que essas verbas públicas cheguem até os municípios que interessam por causa da eleição que se aproxima. Tem uma manchete do Estadão que eu acho grave, que é um fato grave, que é o Lula, mais uma vez, boicotando, não tem outro nome, os planos do seu próprio governo. Lula relativiza compromisso do governo com meta fiscal. Depois o Fernando Haddad passou o pano, disse, não, não é bem isso, estava fora de contexto, mas era isso sim. Presidente reacende temor de um corte de gastos insuficiente. Quer ver? Ao falar sobre o déficit fiscal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que o governo não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se tiver coisas mais importantes para fazer. Ele voltou também a afirmar que precisa estar convencido, isso entre aspas, estar convencido de se há, estar convencido se, aí abriu aspas de novo, se há necessidade ou não de cortar gastos. As afirmações foram feitas em entrevista à TV Record, no momento em que o governo é cobrado pelo mercado e pelo setor produtivo a cortar gastos, reacendendo a preocupação de que a equipe econômica anuncie na próxima semana um contingenciamento, ou seja, um congelamento preventivo de despesas, um contingenciamento, contingenciamento, né, de despesas menor do que o necessário para a meta de déficit zero em 2024. Quer dizer, aí vem o Lula, o Fernando Haddad vai construindo, vai conversando aqui, vai conversando ali, construindo um cordão de confiança, né, credibilidade que é importantíssimo em economia, aí vem o Lula e chuta a barrata, chuta o pau da barraca, dizendo, não, esse negócio é bobagem, tem coisas mais importantes, se precisar é o gasto mesmo, e acabou. Aí, como é que ficam, né, esses, esse, como é que fica esse crédito de confiança no governo? Não entrou tudo em polvorosa de novo, quer dizer, as pessoas responsáveis, que têm um compromisso com as suas empresas e com a própria economia do país, entram em polvorosa, ficam numa situação difícil, etc, etc. Falando em economia, dá uma espiada no Globo. Claro, as despesas vão aumentando, não se consegue arrecadar mais, e aí sobe a alíquota, aumentam-se os impostos. O presidente do Senado é contra, diz que é contra, isso, essa expressão dele de ser contra deve representar uma boa maioria de parlamentares. que história é essa? Aumentar, quer dizer, não resolveram o problema, que era uma trava, quer dizer, não pode passar de 26,5, que já é muito, criaram essa trava e já estão criando um sistema para destravar a trava, se precisar, é claro. Quer dizer, se cria um freio, se cria um muro, mas abre uns buraquinhos para poder derrubar esse muro. Aí, vem aí a declaração do API. Para secretário, texto com regras tributárias que passou na Câmara, com índice em risco e, se preciso, Senado poderá rever regimes especiais e itens da cesta básica. Ou seja, avançamos, mas estamos com o pé no ponto zero. Nada resolvido. As coisas essenciais da reforma não estão resolvidas. Aqueles 17 setores que foram beneficiados, eu não vou entrar na discussão do mérito, eles já estão beneficiados, é preciso resolver de onde vai sair o dinheiro. Aí o governo quer aumentar imposto. Que história é essa? Aumentar imposto. Corta essas sem-vergonhas dessas verbas que os deputados destinam, pulverizando verbas importantes aos seus distritos eleitorais, às suas igrejinhas eleitorais. São bilhões de reais. E, de novo, tentar aumentar imposto. E eu me lembro de promessas de campanha do presidente Lula, dizendo que não tem aumento de imposto. Que história é essa? É o seguinte, você cria um sistema, o sistema tem um furo, você precisa dar um jeito, reduzir despesa, reduzir despesa, é difícil, economicamente, tecnicamente e politicamente. Você destinou para tirar, é difícil. Dá, é fácil. Tirar, é difícil. E aí, qual é a solução? Isso acontece no Brasil há anos e anos. Aumenta imposto. Imposto. Que é o mais fácil. Não tem que pensar, não tem que quebrar a cabeça. Você não encontra gente que é contrário ao que você está fazendo. Aí você vai lá, geralmente na calada da noite, pumba, aumenta imposto. E o brasileiro, quer dizer, vai sair do jeito que está pintando aí, da reforma tributária, tão prometida, cheia de paraísos e tudo isso, nós vamos sair com um aumento de imposto nas costas. Espero que isso não aconteça. Eu gostei da declaração do presidente do Senado, o doutor Pacheco, que tem um futuro político pela frente, ele quer ser governador de Minas e tal, que por qualquer razão acaba defendendo a população. acaba defendendo a população dessa sanha, dessa sede de impostos, de aumento de impostos, etc. Se o Fernando Haddad, o ilustre ministro, perguntar como é que eu vou fazer, eu não sei. Não sei, eu faço jornal. Quem está no Ministério da Fazenda, ministro, é o senhor, regiamente recompensado, sobre aspecto político, sobre aspecto de prestígio e a solução tem que ser encontrada dentro do governo. Não é uma solução fácil, ah, faltou, aumenta, faltou, aumenta, aumenta nada, uma pinóia. Reduz despesas, contigencia, ah, mas aí cria problema. E os senhores estão aí para resolver esses problemas. Não jogar nas costas da população. É fácil, é fácil. Bom, essa manchete do Estadão aqui, a Folha deu dentro dessa matéria. Encerrando, Lula relativiza compromissos do governo com meta fiscal. A Folha diz assim, receita abriu a apuração, a Folha não, o Estado, receita abriu a apuração sobre investigação de rachadia de Flávio. Logo depois daquela conversa que prometeram que ia sair uma bomba, conversa gravada, uma hora e oito minutos, e a conversa não tem nenhum crime, pelo menos não mostraram até agora. De repente eu não vi, os meus conhecimentos jurídicos não são suficientes e não vi. Mas até agora ninguém viu. Tem escorregões éticos, morais, a utilização indevida de um pai para os seus filhos do patrimônio público, desse instrumental público. público, o Bolsonaro defendendo os seus filhos, etc. Aí, logo depois, a Receita abriu uma apuração sobre a rachadinha. O que a Receita está procurando? Um vazamento. Então não tem rachadinha, um outro departamento tem que ser julgado. Se o senador Flávio, quando era deputado, cometeu a rachadinha, tem que haver a punição de acordo com a lei. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Esse diálogo gravado de uma hora e oito minutos não tinha nada. Olha como o valor dirigido à comunidade econômica diz assim, Lula volta a pôr meta em dúvida e Haddad reafirma corte de gasto. Quer dizer, eles estão aí em oposição. Quando o Haddad reafirma, ele diz, não, não é assim, saiu do contexto, o pessoal que publicou entendeu mal. Nada. Sem conversa. É o que o Lula está dizendo ipsis literis e o que ele quis dizer. Republicanos criticam a economia, mas faltam projetos em convenção. Isso é nos Estados Unidos. Ofuscada pelo anúncio do senador J.D. Vance para vice-presidente na chapa de Donald Trump, a primeira noite da Convenção Nacional Republicana foi dedicada à economia, mais precisamente à inflação. Rica em atitude e frases de efeito, a Convenção foi escassa em anúncio de iniciativas e políticas públicas específicas que poderiam substituir a era Biden. Quer dizer, se ele for eleito, o Trump, ele deve muito mais a esse tiro na orelha do que talvez as propostas dele. Desde o começo, está vazio de propostas. Isso é muito centrado na figura dele, nas butades, coragem, toda essa coisa que você conhece que sai da cabeça e da boca do ex-presidente americano. Tem uma coisa do Api aqui, quer ver? O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, avaliou como positiva a inclusão pela Câmara dos Deputados da trava para garantir que a alíquota de referência do IVA, do IVA atual sobre consumo, fique em, no máximo, 26,5%. E aí ele dá as razões dessa defesa. Claro, se você cria um limite, o limite, se precisar, é ultrapassável, não tem a menor graça. Não tem a menor graça. Vamos dar uma espiadinha no globo? Você está vendo essa foto aqui? Está vendo essa foto? É um, como chama esse bicho? Dinossauro. O que é? É um esqueleto fossilizado de um dinossauro encontrado no Rio Grande do Sul. Então, ontem uma das emissoras de televisão chamou de novidade, uma coisa nova. Tem apenas, claro que é um engano, um jogo de palavras, estava certo. A novidade é um encontro, não é? O bicho não é novo. Ele tem apenas 233 milhões de anos. 233 milhões de anos. Então, está quase inteiro e tudo isso. Parece que as chuvas deram uma lavada lá naquela terra e acharam. Aí os especialistas estão aí comemorando esse achado. Já estão dizendo que o bicho era carnívoro, enfim, uma análise. Eu acho que se derem uma boa pesquisada em Brasília, vão encontrar muitos. É que não tem, o pessoal parece que não tem vontade de pesquisar a área de Brasília. O que vão achar de bichos arqueológicos lá não está na história. É sério, é sério. Cresce a esterilização voluntária entre os mais jovens. Após mudanças em 2022 que facilitaram as regras para se submeter aos procedimentos, aumentou o número de laqueaduras e vasectomias entre mulheres e homens já a partir dos 21 anos. O que será isso? Esse ideal de ter filhos será que está dando uma recuada? As pessoas querem viver mais, querem curtir mais a vida. Tem um artigo interessante do Alho Gaspar, eu não posso reproduzir. A BIM repete erros do passado e vira motivo de piada. Recomendo o artigo do Hélio Gaspar, sempre escrevendo muito bem e acertando no ponto. A Zeyna Latif diz o seguinte no artigo dela. Barulho na rede social não é bom conselheiro a políticos. Ah, mas eles miram isso especialmente em momentos de eleição. Vance é o novo, é o candidato a vice do Trump, quer o fim da ajuda à Ucrânia. Se puder matar a Ucrânia, ele mata. Convenção republicana tem apelo anti-imigração e discursos evasivos sobre a iniciativa para a economia. Ontem alguém propôs um viva a Israel na convenção republicana e houve um aplauso e vivas a Israel por algum bom tempo. E terminada essa manifestação, alguém lá disse, olha, se alguém propuser isso na reunião do Partido Democrata, não vai acontecer nada. Aqui sim, aqui nós apoiamos, como sempre apoiamos, a Israel. Olha o Lula aí. Entre ouvindo o Lula outra vez. Vamos em frente, que como eu digo sempre, atrás vem gente. O Lula é um Lula bravo aqui, ó. Lula bravo. Fazenda estipula regras para legalizar jogo do tigrinho. Portaria do governo deve liberar jogos eletrônicos de azar, como o do tigrinho, com regras específicas. Bom, está aí o jogo do tigrinho, não dá para controlar a internet, as empresas que estão organizando isso estão fora, né? Estão fora do Brasil. Eu não sei, o jogo eu acho... Tem gente que se vicia, tinha uma reportagem em um dos jornais ontem, gente que se vicia nessa coisa do tigrinho e acaba vendendo seus objetos, acaba não pagando aluguel. Enfim, vai para a catástrofe econômica. Isso vicia, viu? É um jogo de coincidência de números, para quem não conhece. Eu nunca joguei, não gosto de jogo. Futebol só. Vôlei, basquete. Governo paulista contraria Nunes e afirma que esposa de prefeito fez BO. Aí é um BO de agressão verbal que o prefeito, na sua sabatina na Folha, disse que não existia, insistiu. E aí a pessoa que estava perguntando a ele a esse respeito, disse que podia ler que estava na mão dela. Se a polícia liberou esse tal BO, o prefeito vociferou contra o BO, mas ele existe, ele existe. Falando de prefeito, o Datena, o Datena foi meu colega e amigo. Amigo, ele continua sendo colega? Não, de Band, de Record. Ó, Datena mantém dúvidas sobre sua candidatura. Quando todo mundo achava que desta vez ele levaria em frente, ele coloca um pingo de dúvida. Em sabatina, Folhuol, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, PSDB, atacou Ricardo Nunes e defendeu o fim da tarifa zero no ônibus. Defendeu o fim da tarifa zero nos ônibus. Sobre sua candidatura disse que irá até o fim se não for sacaneado. Esse se não for sacaneado botou os tucanos de orelha em pé e arrepiados ontem, porque é uma ameaça. Ele que vai dizer se é sacaneado ou não. Tem um editorial seríssimo da Folha sobre saneamento básico e é assim. Ideologia de Lula atrasa melhora no saneamento. Mantido o padrão de investimento anual recente, universalização só chegaria em 2070. É preciso resgatar o marco e facilitar participação privada. Eu acho que ainda vale aquela regra política de obra, de que obra enterrada não dá voto. Agora, saneamento básico num país como o nosso, um país grande com tantos habitantes, é ultrapulso necessário. Não chegamos nem aos pés do que precisamos de saneamento básico. Lula critica Big Techs e diz que retomará a regulação. O presidente afirma que empresas lucram com disseminação do ódio e que vai resgatar debate de regras para as redes sociais. Olha, seria interessante. Eu acho que o presidente, quando ele emite esse conceito, ele está certo. Agora, quando ele imagina como será essa regulação, eu temo por censura. Olha, censura. É difícil regulamentar. Eu não consigo estabelecer uma regulamentação na minha cabeça. Como é que vai, onde é que... Você chega num ponto que você cai na censura. É um fio muito fininho. Olha, falando em censura, eu recebi hoje, da editora Aves Rara, esse livro aqui. Censura por toda parte. Olha que capa interessante. De André Marcília. O André Marcília é um advogado. Aqui, o livro que o leitor tem em mãos é um artefato dessa batalha histórica. André Marcília é um dos heróis da liberdade de expressão que consegue atuar em múltiplas frentes. Não apenas como intelectual público, influenciando e esclarecendo as nuances do tema, mas também como advogado das principais causas judiciais do Brasil, envolvendo a liberdade de expressão. Ele foi, inclusive, o primeiro advogado a atuar no chamado inquérito das fake news do Supremo. E, assim, temos aqui a oportunidade de ouvir a experiência singular de um dos protagonistas originais dessa luta. E aqui está um dos livros censurados. Está aqui, pequenininho. É um livro, a revista, a revista Cruzoé, reportagem censurada judicialmente que envolvia o ministro Toffoli. Envolvia o ministro Toffoli. Você sabia que aquele pessoal que teve aquele desentendimento com o nosso ilustre ministro, que era do TSE, que eles estão sendo processados? Moraes, não perdoa. Eles, se fosse um incidente envolvendo eu, você e tal, nada ia passar em brancas dúvidas. Aí tem todo um... Não liberaram a gravação inteira. Tem toda uma história. Aí eu acho que o doutor Moraes está um pouco... E seus colegas estão um pouco usando esse poder que eles têm para... Eu vou dizer uma palavra dura. Se se vingaram de uma família lá que errou ao xingar, ao se... Enfim, lá no aeroporto de Roma, depois não mostraram... Eu estou insistindo na gravação. Deixa eu ver. Trump está... Bom, Israel está... Sangue para todo lado, né? Mais ataques, etc, etc. Também o Orbán da Hungria está tentando... Diz que está tentando reunir todo mundo para conseguir a paz na Ucrânia. Não é fácil. Na questão de Israel, apesar dos ataques israelenses que atingiram civis, claro que os números são inflados pelo Hamas, As negociações de paz não terminaram, não foram suspensas. Enfim, aí tem o governador também tentando mudar o projeto Raposo. As pessoas, as margens da rodovia estão reclamando. Vai por túneis e tal. E Silveira adia prazo para acordo com a empresa dos irmãos Batista. São sortudos esses irmãos Batista. Bom, tem muita coisa que acabou não indo para o ar porque não temos tempo. Uma coisa que eu queria dizer, que eu estou... Vou dizer o seguinte, eu leio toda hora nos jornais e ouço em rádio e televisão, vão começar as Olimpíadas, vão começar as Olimpíadas. Tem alguns dias para as Olimpíadas. Não é vão começar as Olimpíadas. Vai começar a Olimpíada. O que vai acontecer na França é uma Olimpíada. Olimpíadas são o conjunto desses jogos. Você pode chamar de Jogos Olímpicos e você pode chamar de Olimpíada. Não vão começar as Olimpíadas. É plural de Olimpíada e procura descrever o conjunto dos jogos a vida toda. Essas são as Olimpíadas. E o que vamos ter é uma Olimpíada. Quem tomou cafezinho conosco? Fábio Augusto, Luana Patrícia, Ralf Veiga, Roger Amaral, Valdir Cosmo, Marcos Ramos, Alexandre Ferrari, Cauá Nardone, Meire Feriã, Cíntia Caiafa, Jandira Tagata, Carmelina de Moura, Cida Fantini. É Fantini ou Santini? Santini. Fantini. Ivanize Melo, Marinês Andrade, Inácio Guedes de Itacoatiara, Alexandre Castanha de Araras, Tião Silva de Senador Caetés e Ivaldo Cião de Belém. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça, é sempre bom lembrar que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia. E aí